bom dia pessoal estou aqui nessa manhã eu mostrei da outra vez no canal até que eu mostrei como plantar alecrims aí eu mostrei no canal que eu tenho colocado uma ruela aqui ó uma ruela e coloquei um parafuso aqui uma porca o que acontece aí eu fiz agora diferente gente que essa enxada de cabinação mas também tô mexendo massa com ela também viu gente aí que eu fiz esse esquema aqui ó se você fizer esse esquema aqui na sua enxada a sua enxada não sai mais ó eu fiz um pedaço de ferro já com furo depois ó você vê que eu tô mexendo com jardinagem e com massa até com massa aqui ó gente deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco dessa massa aí ó e aí dá super certo você pode dar uma amassadinha igual eu fiz ó dá certo atravessar aí você faz um furo mas o certo é você arrumar a broca certinha arrumar o parafuso certo arrumar porca né e você fazer um um furo do tamanho do parafuso da mesma espessura do parafuso que acontece você faz e põe a porca funciona super certo depois que eu fiz esse esse jeito aqui aqui não tem tido tanto trabalho mexer com com cimento capinação tudo e o bicho tá firme e forte aí você pode fazer esse esquema que eu fiz assim fiz um ferro aqui ó tá vendo parafusado que a poca fica aqui ó a poca fica aqui ó você o parafuso você vem enrosquei aqui ó e aí ele vai dar aperto como esse aqui é de chave de fenda você pode colocar do jeito que você gostar colocar você pode colocar com com você usa a e o chave de boca você pode usar chave fibras eu usei chave de fenda tá bom gente é isso aí aí eu agora estou mostrando aqui ó eu vou mostrar aqui eu mostrei só com arruela eu coloquei um arruela né e agora estou mostrando que você pode colocar uma peça e quanto mais você dá uma baixadinha aqui assim ó dá uma achada aqui e arrumar mais perto melhor ainda e tem dado super certo beleza é isso aí Estou mostrando aqui também Eu dei uma levantadinha de tijolo Está tudo no nível, está vendo? Hoje em dia também está mais fácil Tem um equipamento aí que você compra Só que o preço é um pouco salgado Ele tem nível Ele tem nível e tem esquadro ao mesmo tempo Então, até pessoas que não sabem trabalhar O que acontece? Aprende rápido Ele dá esquadro aqui, assim Ele pega e dá esquadro aqui E aqui ele dá nível O nível aqui está certinho Quando eu faço parede pequena Não precisa nem colocar o nível E nem o esquadro Agora parede grande a pessoa tem que Põe o nível Se quer fazer uma parede certa Para não ficar aquelas ondas assim Aquelas ondas A pessoa põe o nível em cima E aqui a pessoa põe uma régua Para nivelar aqui Está bom? Então é isso aí, gente Estamos juntos Vamos que vamos E aquele nome da outra vez Que eu não falei no canal Aquele nome ali é Pitanga Está bom, gente? Esse aqui é um pé de Pé de batata doce Esse pé está vendo, gente? O bicho está caindo em umas folhas Não sei o que está acontecendo Vamos ver aí depois Aqui os pés já boticaram O bicho está grande Está bacana Esse pé aqui Aqui os passarinhos Vem tudo beber Aqui, ó Já vi aqueles Eu falo Cagacebinho, né? Uns bichinhos amarelinhos Que tem uma listrinha branca Na cabeça Eu chamo Cagaceba Agora Se alguém sabe o nome deles Dá um toque aí no canal Está bom? E vem te ver aqui Beber também Sabiá Viu, gente? Mas só que está Enfejando Vamos ver aí Que vai dar Está bom? Aí vem Vem te ver Vem Sabiá Vem Já veio coleirinha Tomar banho aí Está bom? É isso aí E esse é um pé de figo, né? Até hoje ainda não deu, não Lá em casa Já cheguei Quando comprei Já veio com dois figo Cheguei a comer Então é isso aí, gente É isso aqui É o pé de alecrim Como eu expliquei, né? Esse pé de alecrim aí Se você não souber Mexer com pé de alecrim Pé de alecrim Não é qualquer um que mexe Muitas vezes Porque eu tenho visto Gente mexendo E acabando Matando o pé de alecrim Acabar matando Então você não vai mexer Aqui na raiz Ficar mexendo na raiz Quando você vai fazer É igual mostrei no canal Você corta com Com alicate aqui Aí tira esse Esse negocinho Pequenininho aqui Está vendo? Tira Deixando Dois dedos Assim Limpo Aí você vai Preparar a terra Direitinho Põe na terra Aí ele Vai crescendo Sem Sem morrer Agora se a pessoa não sabe Ah, vou tirar uma mudinha aqui Meu filho Estrago Já vi Já vi matando o alecrim Desse jeito Isso aqui era uma muda Eu trouxe um galhinho Prantei aqui Daqui eu já peguei outro galhinho Prantei em outro lugar Já está perfeitamente normal Também mexer Então Aqui as formigas Não 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 dá Não dá tempo Mas Vamos que vamos Beleza É É Dá um joinha, né Pro YouTube Saber que Que Quer que cresce Esse canal E Inscreve lá no canal E obrigado a todos Que tem ajudado Esse canal Crescer Tá bom Fica todo mundo Com Deus aí Beleza Aí eu vou mostrar Aquelas canas ali Ó Aí gente Aquelas canas Tá bonita Essas canas Tá bonita Essas canas Tá bonita Tá vendo Eu vou mostrar as outras Que ele não prestou Gente Esse aqui é um pé de manca E quando dá uns caros Tá vendo Aqui é Esse é um pé de abacate Esse pé de abacate Quem acompanha Quem acompanha No meu canal Já viu esse pé de abacate Com duas Três folhas Olha o tanto Que tá de folha Agora Tá É pré de folha Beleza Isso aqui é um abacate Já falei E essa aqui É a barbosa Até hoje Eu não Eu não tirei dúvida Olha como a bichona Tá bonita Tá bem grossona A bichinha Tá bonita A barbosa Aqui eu já tirei Limão aqui também Agora tá caindo As folhas O limão ainda Não tá no ponto ainda Vai também gente Essas canas aqui Acho que foi Tirada De uma cana Foi plantada A outra Foi plantada A outra Depois da outra Eu plantei aqui Olha que deu Tirigai Essa cana Não serve pra comer De jeito nenhum Porque ela não cresce O gomo Gente Beleza Agora espero Que essa aqui Cresça E fique bom Essa aqui Espero que ela cresça E fique bom E vocês sabem Quem sabe Plantar cana Tem que ser assim Tá vendo A cana Você põe os gomos Ela tem que ser deitada Tá vendo Que ela tá transparente Aqui Então é isso aí Gente Ajuda a crescer Esse canal Tamo junto É nóis Valeu E aí Tchau Tchau